Uma ação conjunta das polícias civil e militar em Ipanema resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um rapaz de 28 anos. Tá vendo em cima da mesa o tanto de coisa aí, né? O objetivo da operação é desmantelar o tráfico de drogas na cidade. Segundo as informações, ao notar a presença da polícia, o suspeito teria corrido para os fundos do imóvel, mas aí ele foi contido pelos policiais. Durante a ação, uma equipe que monitorava os fundos da residência testemunhou o investigado dispensando uma bolsa com pedras de craque, sacolas de chup-chup, é, em alguns lugares é chuk, né? No Rio de Janeiro é sacolé, aquela sacolinha, né? E um carregador de pistola municiado com 12 munições intactas. Aí a turma que participou da operação aí, ó, no decorrer da busca na casa, uma arma de fogo com mira holográfica acoplada foi apreendida. Tinha até a mira aí, ó. Na cozinha, os policiais localizaram materiais para o preparo de drogas. Olha lá a mira holográfica lá, ó, na arma, ó. É pra acurar, né? Deixar a precisão do tiro, né? Acertar no alvo, famosa mosca. Aí, ó, os policiais acharam o material para preparar drogas, né? Além daqueles microtubos, plástico filme, uma faca com resquícios de craque, uma lâmina, comprimidos de êxtase, enrolados em plástico filme, uma peneira e uma balança de precisão. Tudo estranhado aí, ó. O celular do suspeito foi apreendido, né? Juntamente com 995 reais em diversas cédulas e um pote contendo várias moedas, totalizando 91 reais e 60 centavos. O povo fala que não tem moeda para dar troca, onde estão as moedas aí, ó. É, misericórdia. É o tráfego para todo lado, né? Isso aí é Ipanema, imagina. É.